O chuveiro ecoderme é um equipamento que se acopla ao chuveiro. Se acopla ao chuveiro como? Fazendo um controle da resistência do chuveiro elétrico. Você seta a temperatura que você deseja nesse equipamento e ao ligar vai começar a contar. Contando, ele te dá um banho de 5 minutos. É o que ele indica. É um chuveiro educador. Não vai desligar. Passou de 5 minutos, ele não desliga. Só está indicando. 5 minutos é o ideal. Dá para você tomar um banho. Porque o banho do brasileiro é em média de 115 minutos. Um banho de 15 minutos gasta 130 litros d'água. Isso é muita água. É um desperdício muito grande. Então, um banho de 5 minutos você economizaria 100 litros d'água. A questão da derme. A temperatura de um chuveiro normal, no quente, chega a 44, 45 graus. Isso faz muito mal à pele, porque retira a camada de gordura, retira a queratina, as proteínas, resseca a pele, envelhece aos cabelos. Então, ele mantém a temperatura de, no máximo, 37 graus. Não passa disso. Não tem como. Não adianta bater no equipamento. Vai continuar em 37 graus. Basicamente é isso. Conta também com o filtro, que você acopla ao chuveiro e retira o cloro da água. Que o cloro da água, ele também faz mal à pele. E pessoas que têm asma, bronquite, faz mal, alergias. Então, tirando o cloro da água, mantendo a temperatura ideal de 37 graus. Um banho de 5 minutos seria o seu banho saudável e econômico. Tanto financeiramente, por causa do gasto da energia, quanto beneficiando o planeta, economizando a água.